GOL TV na área pra dizer pra você que nunca foi só futebol, é muito além disso. Quem curte esporte, curte adrenalina, gosta de viver fortes emoções. E pra isso a gente tem um convidado hoje especial, vem pra cá, Michael. A gente vai propor um desafio pra esse cara aqui. O GOL TV hoje inicia o quadro de atleta para atleta. Rafael Teixeira, nosso piloto convidado. E o desafio é o seguinte, a gente vai tirar o Michael dos campos pra levar ele pras pistas. E o Rafa hoje vai dar uma aula de pilotagem pra ele, uma mega aula. E aí, Michael? Você tem paciência? Quero saber se é o craque nos campos ou se vai ser o craque nas pistas. Tá vendo? Ele vai levar o Michael nessa máquina aqui. Vocês estão olhando, parece um carro normal, um sedãzinho básico, né? Mas o que significa isso aqui, Rafael? É um carro super esportivo, quase 500 cavalos. Vai ser uma diversão muito boa já, esporte. Rafa? Vou colocar o que? Ela vai viajar? Sente só a potência, Michael. Michael só de passageiro, né, Rafa? Só um big artigo. Rafa? 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 Igual falei, eu falo pra todo mundo, não sabe o que me perguntam. Eu falo, cara, eu prefiro ser bem tratado, respeitado, Eu tenho uma consideração muito grande por um clube do que passar por um mil. Eu não entendo. Grava, grava aquele cara lá, ó. Olha o que esse cara tá fazendo. A dificuldade do trabalhador. É, tem que namorar o cara também. Porque o cara faz um doido nisso aí. Foda. E agora a gente tá esperando eles chegarem. Eles deram aquela voltinha na cidade, estão encostando aqui no autódromo. O Michel aqui ainda não tem carteira, vai poder se divertir bastante aqui dentro do autódromo e com segurança. Oi? E aí, meu garoto? E aí? Se isso aqui foi só o começo, eu tô com medo do filho. Só na cidade, como é que foi a experiência? É, foi bom, mas eu tô com medo. Michel, você que não tem carteira vai poder viver uma experiência diferente aqui hoje. O que você imagina que acelerar? Quanto aqui no retão esse carro atinge velocidade, Rafa? Passar dois anos, hein? Vamos no limite, 80, né, que é a BMW. Mas aqui não tem limite, eu acho que tá tudo liberado. E aí? Preparado? Não tenho carrinho de mão viva, não. Rafa, o desafio é o seguinte, o Michel tem uma música preferida, canta o refrão. Deus é mais que os corolos caímos pra mar, e mais deslumbrante que o ciclo de som nesses palhaços. O desafio dele, Rafa, vai ser conseguir fazer isso aqui no retão, você acelerando até quanto? 240. 240 km por hora. Você acha que esse metrão sai? Não garanto. Vamos lá? Vamos lá ver como é que vai ser? Rafa, piloto experiente, cuidado, Rafa. Só te peço o seguinte, você tá carregando a sua joia. Essa pessoinha aqui nesse momento vale só 32 milhões de reais. Então assim, né, eu acho que você tem que ter uma certa perícia a mais. É, a gente tá acostumado, pode ficar tranquilo, tá sempre segurando assim. Mas com emoção, né? A gente pára a perícia. O cara falou pra mim que tá tremendo mais do que no Maracanã lotado. Ei, amigos da GoTV, estamos aqui com o piloto Rafael Teixeira, ele que é um grande piloto, um cara charmoso. Pô, essa palavra não pode mentir não, né? Então tá, ele que é um cara gente boa. Ahahahahaha! E aí? Uhuuu! Uhuuu! Uuuu! Uhuuu! 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 O cara já fez cinquenta zigue-zague aqui. Se eu for vomitar, você abre a porta, viu? Olha pra janela, gente. Mãe, achei que era reta. Até meu cabelo bagunçou, viu? É doido. Deus é mais que os Corollas, Cayenne, os Camaro. Mais deslumbrante que os ciclos de C2. Canta, porra. Canta como? Canta como? Canta como? Canta como? Canta, porra. Canta como? Canta como? Canta como? Canta como? Canta como? Um bate-papo agora de atleta para atleta. Rafa vem do mais coletivo dos esportes individuais, que a gente fala que é o automobilismo. O Michael vem do esporte mais coletivo de todos, que é o futebol. Eu queria que você explicasse um pouquinho a sua origem, que também é aqui em Goiânia, começou nas categorias de base, digamos assim, do automobilismo. E o Michael veio do Mato Grosso, começou nas categorias do terrão aqui, nas origens dele, é o terrão aqui de Goiás, e depois as categorias de base. Me lembro já de nascer dentro do autódromo, uma paixão que vem desde a minha infância. Sempre quis traçar esse caminho, e o caminho era o Marcas e Pilotos. Comecei com Marcas e Pilotos, passei por diversas categorias nacionais. Nunca foi fácil, nem acredito que nunca vai ser também. Mas hoje estamos ali na Stock Light, que é a categoria de acesso para Stock Car. Nosso objetivo é chegar na Stock Car, e temos lutado bastante. Tem seis anos que eu faço automobilismo profissionalmente. São seis anos de muita batalha, muita dificuldade, mas de muita vitória, muita glória. Isso que é importante, fazer o que ama e ir profissionalmente. E o caminho para chegar num profissional não é nada fácil. Você aqui é exemplo, a pessoa que veio do terrão e hoje está numa equipe profissional jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Na minha vida nada foi fácil. E hoje não é, mas é muito mais fácil do que eu já passei. Então eu tenho que dar glória a Deus, aleluia, e agradecer o carinho de cada torcedor também. Que me apoiaram e me incentivaram muito no 2017, onde eu pensei em largar. Eles me ajudaram, me incentivaram, me colocaram para cima. E eu creio que tudo que eu faço hoje é para retribuir o carinho que eles têm por mim. E é muito motivador, né, Michael? Você hoje visita os campos de terra, você tem vários amigos que você faz questão de estar sempre presente. E hoje eles te acompanham nos estádios vendo grandes jogos. Sim, porque a gente não pode esquecer das nossas raízes, né? Porque às vezes eu preciso de uma motivação a mais. Eu vou numa beira de terrão e fico vendo, daqui Deus me tirou, daqui Deus vai me levantar. Então é isso que nunca me faz desistir. Sonhar, sonhar e sonhar. Que conselho você dá para o Rafa, que também está seguindo esse caminho, trilhando dia após dia as dificuldades, para ser um sucesso também nas pistas? As dificuldades elas sempre vão ter. Sempre. Quando você estiver embaixo ou quando você estiver em cima. Sempre ela vai ter. Olha para o céu, olha para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Como o Salmos fala, olha para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Então foca em Deus, sonha alto, meu irmão. E vamos buscar, porque Deus realiza sonhos. E a gente sempre tem que agradecer mesmo, tem que ser sempre ser grato e tem que continuar sonhando. Porque se a gente parar de sonhar, o nosso combustível é um sonho. Então a gente tem que continuar sonhando e lutando pelos nossos objetivos. Baby, você está em cima, ah, você está em uma sistema, bro. Eu deixo em céu, é um lança, não é o recrição. Muitos sejam em budgetados, eu não me engano. Eu sou 1,10, sou, bicho, eu estou em pinto. Eu estou em extender, 20 pula, eu estou em pinto. R$, eu morro, Gorilla Globo. Todas as cartas, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Eu me amo, Rai, você está em pinto. Muitos sejam em turismo, mas eu estou em pinto. Daniel Rolz, Johnny Royce ou Bench. Fata, estava perfil, foi a color Lemp. Fata, estava em pinto. Pela de dividendos. Mato, Vem, do extender, R&B. Tchau, tchau.